E se surgisse uma nova cepa do coronavírus que transforma todos os infectados em zumbis? Pois essa é a premissa de The Byte, nova série da Paramount+. Fica aí que eu já te explico mais. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A série, ela se passa assim no auge da pandemia do coronavírus. Todo mundo tá em lockdown, todo mundo trancado em casa. Os hospitais lotados, os serviços estão trabalhando com dificuldades. Coisas tão meio complicadas lá. E aí tem a médica Rachel Butella que tá atendendo os seus pacientes ali do jeito remoto, né? Nisso, ela começa a perceber que uma nova variante do coronavírus tá surgindo. Tá surgindo uma nova coisa aí que é contagiosa, né? E ela vai tentando descobrir se é uma nova variante do coronavírus, o que que tá acontecendo. O marido dela trabalha na equipe médica lá junto com o governo, tipo o Anthony Fauci, sabe? Essas coisas assim. E tá trabalhando nesse monitoramento da Covid e tenta ajudar a Rachel Butella nas descobertas. Mas o governo não está muito afim de falar sobre isso, de ajudar nisso. Porque é aquilo, né? Precisamos abrir a economia. E aí a Rachel acaba tendo que contar com a ajuda da sua vizinha que trabalha como uma dominatrix e tá tendo que se ajustar pra que esse trabalho aconteça agora de maneira remota, né? Isso que ela tá aí atendendo os fetiches dos seus clientes. A vizinha Lily não entende nada de ciência, mas é com quem a Rachel pode contar agora, né? E a Lily acaba comprando muito essa ideia porque ela tem a sensação de que ela precisa fazer alguma coisa, fazer um bem maior. Porque na família dela, ela é ainda entendida como alguém que deu errado. Please, please let me in. We believe that there is a new virulent strain of Covid transferred through infected bites. I have someone coming for you right now. Behind you. Petra? I think you're muted. Get out of there. He's right behind you! What? What the hell? A série é uma espécie de drama satírico, né? As crises são sérias, os personagens estão realmente com medo. Porque realmente imagina uma nova cepa do coronavírus em que ninguém sai vivo porque todo mundo vira zumbi. Mas tem muito humor, né? Exatamente por isso, né? Ela segue quase um caminho do trash mesmo. É bem divertido. Dá pra se divertir bastante também assistindo. A Rachel é interpretada por Audrey McDonald, que é a Naomi, de Private Practice. Caraca, esgotei todo o inglês daqui agora. E Lily é interpretada por Taylor Schilling, que é a paipa de Orange is the New Black. Esse parágrafo foi um oferecimento do curso de idiomas. Enfim, nada disso. Enfim, é a Taylor Schilling, que vive a Lily, que dá esse tom maior de comédia na série. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra um vídeo em que os atores se apresentam, falam uns poucos do personagem, se você ativar as legendas, dá pra ler com as legendas em português. Bem interessante pra entender, assim, se ambientar um pouco na série também. E é isso. Também aqui na descrição tem o nosso Pix, caso você queira ajudar na produção de conteúdo. Lembrando que aqui é tudo 100% independente. Então, o único retorno financeiro que a gente tem é qualquer ajuda que chegue através do Pix. E também tem minhas redes sociais, em que eu prometo que há muito amor e afeto. E são lugares onde a gente fala essencialmente de fofoca política, tudo no mesmo lugar. É maravilhoso. Eu quero saber se vocês já tinham ouvido falar dessa série e se a premissa interessou de alguma forma. Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.